Oi gente, começando mais um vídeo no meu canal. O vídeo de hoje vai ser de compras para o mês de março. Comprei esse arroz a balusca, que estava R$ 22,90, 5 quilos. Comprei dessa vez esse café aqui Zé Mauro, porque não tinha da marca que eu compro, lá no supermercado. E falando que eu comprei no supermercado Biasut, tá? Aqui da minha cidade. Filtro de papel da marca Melita. Comprei este pacote aqui, ó, de papel higiênico dessa marca. Era R$ 11,49, vende 16 rolos. Também comprei pão integral e esse pão de forma normal. Esse é pra mim, esse que é o Amorito de Com. Comprei também três torradas da marca Visconde. Comprei, vou estar fazendo sobremesa, gelatina incolor. Também comprei duas caixinhas de leite condensado da marca Firmeza. Três caixinhas de creme de leite da marca Mococa. Comprei de chocolate. Comprei dois temperinhos de feijão. E dois de salada da marca Kitã. Comprei um quilo de feijão preto, pra estar fazendo feijoada. Comprei da marca Magis Temperinho, pra legumes. Três litros de leite da marca Tirol. Este azeite aqui, ó, primeira vez que eu tô comprando dele, que eu nunca comprei dele. Azeite de oliva extra virgem. Esse aqui eu comprei pra estar experimentando também. Dessa marca aqui, ó. É sabão líquido. Comprei um shampoo da marca Monange. Comprei também esta casa aqui. E perfumado, pra passar, cheirinho. Cinco sabonetes Lux. Comprei esse antranspirante de Rolon aqui, ó. Esse já vou estar reservando pra estar levando na viagem, né? Porque não pode de aerosol. Tem que ser de creme, ou esses Rolonzinhos aqui. E um Giovanna Baby pra mim. Esse aqui é normal pro meu marido usar no trabalho. Comprei um esmalte. Voltando aqui pra baixo. Comprei o sal. Refinado, né? Um quilo. Dá pra dois meses pra mim. Comprei cebola. Deu dois, noventa e três. Comprei alho também. Deu dez reais. E sessenta e quatro centavos. Fique de alho. Comprei um vinagre. Também comprei esponja de aço. Dessa marca aqui. E aí, voltando pra cima. Eu comprei cinco litros desse maciante aqui. Espero que seja bom, que usei. Dois detergentes. Duas pastas, três pastas de dente, né? Creme dental da marca Sorriso. Sorriso. Scott Bright. Chocolata de esponjinhas. Comprei uma bandejinha de um quilo da marca Sadia. De meio da asa, né? Aço tulipinha. Comprei três bandejinhas assim, ó. De pele suína. Pra tá colocando feijão. Também comprei um quilo de coraçãozinho da marca Perdigão. Que tava vinte e nove, noventa. Um pé de alface. E duas linguiças. Pra tá colocando feijão. Vou ver se eu faço uma feijoada. E também esse aqui, ó. Copo de lombo. Que eu também vou pôr. Pra tomar carne na feijoada. E foram essas minhas compras pro mês de maio. Só que depois eu tava acrescentando mais. Não tem açúcar, essas coisas. Porque eu já tenho em casa. Nem óleo. Porque eu já tenho. Então foram essas compras que eu fiz. Pro mês de março. Aí no meio do mês, que faltou alguma coisa. Eu compro também. Que nem sabão imposta. As coisas eu tenho tudo em casa. E eu não precisei comprar. Total da minha compra deu quatrocentos. E quarenta e quatro centavos. A Natia não tá aqui comigo pra estar mostrando. Porque eu passo junto com as coisas da minha mãe. Aí eu passo o meu primeiro. Depois eu passo da minha mãe. Na mesma compra. Mas o meu, a hora que termina de passar. Aí eu vejo o valor. Deu quatrocentos reais e quarenta e quatro centavos. Cuida meu vídeo. Dê um like. Não esqueça de se inscrever no meu canal.